Nesta sexta-feira, penúltimo dia de Bahia Farm Show, foi o dia de receber as autoridades na feira. Logo no começo da tarde, foram recebidas aqui na Casa da IBA o governador da Bahia, Rui Costa, e o senador Jacques Wagner. Eles estiveram reunidos com a organização da feira e entidades e receberam as reivindicações dos agricultores aqui do Oeste Baiano. Na sequência, foi a vez da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que da mesma forma ouviu as reivindicações do setor e se pronunciou, falando da tão polêmica questão dos agrotóxicos, de novos e potenciais mercados mundiais para a venda de produtos brasileiros e da questão da sanidade que pode auxiliar novos negócios lá no exterior. Porque sanidade é uma coisa muito séria e fecha mercado. Se a gente não tiver uma sanidade no Brasil, vegetal e animal, que a gente tenha controle, os eventos acontecem. Mas se a gente tiver o controle, pode ter certeza que os países passam a acreditar no país e você tem muito menos problemas se a sua sanidade, se a sua fiscalização estiver funcionando. O ministério também está estudando medidas para facilitar a venda de algodão. Que realmente os nossos portos não têm capacidade para isso. Mas nós estamos estudando uma medida para que ou o Banco do Brasil e as outras instituições alonguem o financiamento para que vocês possam vender devagar e não ter uma baixa aí do mercado de preço, que hoje já está ruim. E que vocês possam fazer esses embarques ao longo do ano e não mais concentrado em sete meses, seis meses, como era no passado.